Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Localização, redução, escala, ponto de vista. Essas são algumas das noções cartográficas básicas que podem ser desenvolvidas a partir de atividades desafiadoras para os estudantes. No programa de hoje vamos discutir quais são e como devem ser propostas essas atividades. São nossos convidados para o debate a professora da Universidade Estadual Paulista e consultora desta série, Rosângela Doin de Almeida, a professora da Universidade Estadual de Maringá, Elza Iassuco Passini e o geógrafo Rafael Straforini. Participe você também do Salto para o Futuro. É possível definir qual o mapa mais antigo do mundo? Para conhecer um pouco mais sobre a história e as riquezas da cartografia, alunos de uma escola municipal do Rio de Janeiro visitaram a exposição O Tesouro dos Mapas, no Museu Nacional de Belas Artes. Veja na reportagem. O ser humano sempre buscou conhecer novos espaços e criou formas para registrar seus deslocamentos. Mas a linguagem cartográfica ganhou força na época das grandes navegações. Um tempo em que a precisão dos mapas era apenas relativa e em que cada traço preciso podia significar a perda de poder e de territórios. Para conhecer melhor o universo da cartografia, esta turma da Escola Municipal Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, faz uma expedição em busca do Tesouro dos Mapas. O desafio dos professores de arte e de geografia que acompanham a turma durante a visita é mostrar que mesmo as observações mais inusitadas podem levar a importantes reflexões sobre a linguagem cartográfica. Esse aspecto que a gente tem, você até deve estar parecendo que ele é uma cópia, por isso a pergunta, é exatamente por isso é uma xilogravura. Ele era primeiro talhado em madeira, natural desenhado na madeira, e depois como se fosse um carimbo passado por um papel. Puxando um pouco aqui para as artes visuais, né, quer dizer, cada cartógrafo ele vai estar fazendo de uma determinada maneira. Ele vai ter um olhar, né, no caso. Alguns fazem pintados, outros fazem com xilo, como ele está fazendo, falando que é uma gravura em madeira, né, outros vão fazer mais coloridos, outros menos coloridos, a moda de fazer a legenda, né. Aos poucos os estudantes vão percebendo que tudo o que está representado no mapa pode levar a importantes descobertas. Mas como o cartógrafo conseguiu, por exemplo, no caso desse mapa, uma visão de cima? Existiu a tecnologia naquela época? Ele não tem uma visão de cima. Ele observava a região via uma certa quantidade de montanhas. Então ele coloca, ou seja, ele para mostrar, ele desenha umas montanhas aqui para mostrar que a região é montanhosa. Mas ele não está seguindo aqui, ele não olhou a montanha e fez o contorno dela correto, não. Ele só colocou para mostrar que essa região era montanhosa. Por isso que você tem essa visão de cima. No único mapa confeccionado por um brasileiro em toda a exposição, os alunos encontraram informações que iam além do relevo e da hidrografia. Elaborado na época da Guerra do Paraguai, o registro fazia parte do plano estratégico traçado pelo Exército Brasileiro. Ele está mostrando exatamente o que já era a processão brasileira, o que os brasileiros já tinham tomado dos Paraguais e o que, no caso, ainda eram dos Paraguais. E aqui ele vai fazer todo um relatório, ele vai fazer relatório, informações sobre as armas de projetos, no caso, os explosivos e a munição das armas dos Paraguais. Em outra parte da visita, os alunos observam alguns instrumentos de navegação. Aqui a gente tem a esfera armilar. Por que sinônimo? Esse é armilar de armilho, que é um sinônimo de anel, exatamente por ela ser composta de vários anéis. A cartografia, ela é um estudo de cada detalhe, de cada mapa. O mapa, ele serve para nos orientar em qualquer lugar que nós estejamos, seja numa floresta, seja numa rua, em qualquer lugar. Principalmente para sabermos da nossa localização e para conhecermos terras distantes que nunca nós havíamos imaginado. E também para nós conhecermos, assim, o mundo, ou um país, ou um estado, ou um bairro. E na avaliação dos professores, esse assunto ainda vai ser muito discutido em sala de aula. A estética dos mapas, né, a sua funcionalidade, sua época, como ele retrata um documento histórico também, não só estético, né, como ele documenta uma determinada época, um determinado país, uma determinada situação, ele tem uma proposição para estar sendo feito, né, e como que alguns artistas, né, até de nossos tempos hoje em dia, podem estar fazendo releituras de mapas dentro do seu trabalho. Nós observamos aqui que com os dados, né, os cartógrafos faziam os mapas, então de repente nós vamos tentar fazer com que eles tenham a mesma percepção e consigam também fazer esse tipo de trabalho dentro de sala de aula. Bom, Rosângela, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês hoje aqui, quero começar com a Rosângela pedindo que você faça uma análise do vídeo, e queria também te perguntar, partindo desse vídeo, se existe algum momento ideal ou não para que o professor faça uma atividade como essa, levar o aluno até o museu, conhecer essa produção cartográfica, ou se não existe essa etapa definida, como você disse no programa de ontem, vai depender muito do desenvolvimento do trabalho do professor. Bom, agradeço mais uma vez o convite a participar do programa. Hoje nós vamos nos aproximar mais dos mapas e vamos entrar propriamente na linguagem cartográfica, nas noções básicas da cartografia, vamos ver que essas noções e esses instrumentos tiveram uma trajetória histórica, não foram sempre assim, e se o professor tiver a oportunidade de levar os alunos para um museu ou em uma exposição tão importante, bonita como essa que esteve aqui no Rio, eu acho que seria uma oportunidade fantástica para os alunos perceberem que os mapas são documentos históricos que resultam de uma necessidade de localização, ao mesmo tempo estão vinculados com uma época, e a partir daí usar os mapas como uma linguagem, e uma linguagem que facilite aprender, aprender algum conhecimento sobre o espaço, sobre a história, sobre o meio ambiente, nesse sentido. Independente do estágio em que o professor esteja, em que esses alunos estejam, porque a gente pode perceber ali perguntas já de alunos que já têm uma noção, a ponto de vista de cima ou não, independentemente do estágio em que eles estejam? Eu acredito que sim, porque os mapas estão presentes em toda parte, na mídia, aparece a todo momento. Então, os jovens, as crianças conhecem os mapas, então acho que não há necessidade do professor ficar constrangido, levar os alunos para observar uma exposição de mapas antigos, achando que eles não vão conseguir entendê-los. Entendi. Elza, por favor, o seu destaque para o vídeo. Eu concordo com a Rosângela, e eu acho que todas as situações desafiadoras são importantes. E conhecer os mapas, não como um processo acabado, como eles costumam ver os mapas murais, que são prontos, mas conhecer esse processo todo de descoberta, das dificuldades, eu acho isso muito importante, para que o aluno consiga perceber que ele também pode participar desse processo, mapeando e descobrindo caminhos. Tá certo. Rafael, por favor, o seu destaque. Pegando o caminho que a professora Elza colocou, eu acho que trabalhar com a história dos mapas é interessante também trabalhar com a história das ciências. Então, uma coisa que é pouco trabalhada nas escolas, é como é que a ciência vem se desenvolvendo. E uma exposição como esta, ela possibilita, mais do que entender o mapa, mas como que a história da cartografia foi se desenvolvendo. E a partir do momento que você entende a história da cartografia, você vai entendendo um pouco também da história da civilização, de como ela se comunica com o mundo. Ok. E a gente já tem uma participação no programa de hoje, é da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto e a pergunta é da cursista Neirivan Ribeiro Brígido, do Teleposto de Bacabal Maranhão. Como podemos ajudar uma criança de 6 anos a desenvolver suas habilidades, quando percebemos que ela tem grande capacidade de passar para o papel, imagens vistas no cotidiano? Boa noite e obrigada. Maria José, obrigada a você por essa participação, você que tem estado aqui com a gente sempre, inclusive tenho visto os recados que você tem deixado na internet para a gente, tá bom? Obrigada. Rosângela. Bom, Maria José, uma criança de 6 anos que tem facilidade para passar para o papel aquilo que ela observa no cotidiano, é muito bom, é fantástico, né? Como é que o professor pode trabalhar com isso? A todo momento pedir a ela que faça esses desenhos, essas representações e que observe, né? Comparando uma das representações com outra, enriquecendo e questionando com a criança aquilo que ela já desenhou. Você, no Maranhão, provavelmente deve ter muitos artistas, artesãos que fazem isso muito bem, que é fazer pequenas maquetes, bonecos e convidar as crianças para observar essas obras, né? E observar de vários pontos de vista, desenhar novamente, passar um objeto que é tridimensional para o papel, né? Usando diferentes recursos e fazendo também maquetes, né? Usando as duas linguagens, né? O tridimensional e o bidimensional junto. E se a criança já tem facilidade, isso vai certamente levá-la a perceber que a cartografia lança a mão de certos recursos técnicos para transferir a superfície terrestre, que é tridimensional, para o plano do papel, que é bidimensional. Ok. A gente vai ouvir perguntas que estão com a Mônica, não é Mônica? A pergunta vem dos telecursistas do Teleposto da Escola Estadual Maria Lobo Viana, em Conceição de Macabu. Esses telecursistas, eles são alunos do primeiro ano de formação de professores. Gostaríamos de saber como nossos professores poderiam nos levar a estudar e interpretar mapas com mais facilidade de concretização de nossa aprendizagem. Elza? Bom, eu acho que todas as circunstâncias de mapear devem ser aproveitadas. E eu acredito que seja assim, o próprio professor com os alunos possam decidir o que mapear, como mapear. E todas essas circunstâncias são ricas porque eles mesmos vão descobrindo os significados. E do significado partir para a codificação. E nessa codificação, eles vão sentir necessidade de classificar, encontrar categorias geográficas, estudar o espaço. E tudo isso vai depender do interesse e do desenvolvimento que eles vão tendo. Eu acho que não existe uma receita pronta e também não existe uma lista de coisas a serem feitas. Todas essas atividades, perdão Elza, mas todas essas atividades estão sendo mostradas nessa semana, nessa série. Esses alunos que serão professores, já estão se formando, estão estudando para serem professores. Não poderiam passar por essas atividades também, assim como os próprios alunos? Eu acho que sim. Todas as atividades são muito enriquecedoras, mas principalmente cada professor teria que perceber as suas necessidades e a partir dessas necessidades e dificuldades tentar se desenvolver. E isso acontece no coletivo da sala de aula. Então, entre os colegas, colocar os desenhos feitos para serem comparados, lidos coletivamente, uma legenda que é feita por determinados grupos e lidos pelo grupo todo, coletivamente, sempre vai fazer com que a legenda passe de uma leitura de um significado individual para um significado mais abrangente. Coletivo, né? Ok. Cisenia de Goiás, aguardo. Olá, Cisenia. Falo da TV Escola da cidade de Anápolis, Goiás. Sabemos que nas escolas ainda é bastante usada a cópia do mapa, que é feita sem objetivo definido, sem propor questionamento. Isso ajuda na aprendizagem do aluno? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Cisenia. Bom te ouvir. Você que participa sempre por e-mail. Bom ouvir você, tá bom? Rafael, ontem a gente comentava aqui, e eu sinceramente, particularmente, tinha pavor dessas atividades, porque o que ficava para a gente era, naquela época, né? Era você decorar, como eu disse aqui, rios, enfim. Não tinha sentido nenhum, não fazia sentido nenhum para a gente, naquela época, ficar decorando determinados números, determinados nomes de rios, dos quais eu talvez não fosse conhecer, enfim. Essa prática, pelo visto, é o que está sendo proposta para não ser dessa forma, né? A discussão que estamos propondo essa semana é que não seja isso, correto? Correto. Uma coisa são as crianças, os jovens que gostam de trabalhar com mapas, de ler o mapa em casa, e pega um atlas e fica folheando. E isso é uma prática, né, que acaba sendo individual e do interesse. Outra coisa é o ensino da cartografia, é o ensino do mapa, é o ensino-aprendizagem trabalhado através da cartografia. O mapa, ele tem que ser construído, ele tem todo um conjunto simbólico, uma linguagem que o seu entendimento, ele tem que ser construído como um conhecimento. E para esse conhecimento, há etapas, há uma série de encaminhamentos que devem ser passados, não linearmente. Muitas vezes, essas etapas ou essas atividades, elas podem começar lá no final e voltar para o começo, dependendo do interesse, dependendo da atividade, do tema ser trabalhado. Então, o mapa, ele tem que ser trabalhado de forma com que a criança produza o mapa. Agora, trabalhar com... Que ela chamou de cópia, botar um papel... Isso é reprodução. Eu costumo dizer para os meus alunos que a máquina de xerox, de xerox, faz isso muito bem. Então, não precisa a criança perder um tempo enorme fazendo isso, sendo que ela pode se debruçar sobre o mapa e aprender outras coisas. Já que vai se trabalhar com o mapa pronto, que ele tire daquele mapa outros componentes, outros conteúdos, a não ser o traçado, o desenho do mapa. Ok. Rosângela, eu sei o que você quer comentar, me dá só um minutinho, que a gente está com a Edileuza do Tocantins, aguardando a gente. Oi, Edileuza. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora do Teleposto da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína Tocantins. Os cursistas perguntam, como trabalhar com os alunos que têm conhecimento da realidade cartográfica, mas que não conseguem colocar no papel? Ou seja, qual o método mais compreensível para o aluno? Vou dar o exemplo. O aluno, quem sabe, o tamanho da fazenda do pai, mas não consegue desenhar. Boa noite e obrigada. Edileuza, obrigada a você por essa participação. Bom te ouvir, bom ouvir você, quero ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Obrigada mesmo. Rosângela. Eu queria voltar um pouquinho. Fique à vontade. Completando, porque eu acho que o Rafael veio com uma ideia muito interessante, e eu me lembrei de um detalhe. Quando um aluno pega um mapa, o que ele vê? Vamos pegar um mapa aqui, rapidinho. Será que dá para dar um close aqui? Ah, é só você segurar assim, abrir. O professor abre o atlas, qualquer atlas, em um mapa geográfico. Então, aqui a gente tem um mapa, município. Ao invés de pedir para o aluno copiar esse mapa, o que eu posso fazer? Olhe para o mapa, observe. O que ele me diz? Sobre o que ele está apresentando para a gente? Então, tem um título. No caso desse atlas, o título está desse lado, saneamento básico. O que tem sobre saneamento básico? Eu vou para a legenda. Então, eu parto do título, vou para a legenda, e a partir dessa legenda eu vou entender o tema. Se é saneamento básico, então aqui eu vou identificar que existem pontos, existem linhas e áreas. Então, as áreas correspondem a determinadas cores. Então, essa cor é a área urbana. As linhas correspondem ao azul, que são os rios. E os pontos correspondem às estações de tratamento de água e de esgurro. Então, ao invés de copiar o mapa, fazer perguntas para o mapa. É muito mais produtivo, né? E a partir daí é a distribuição geográfica. O mapa traz o espaço e a distribuição das coisas no espaço. Então, nesse caso, saneamento básico, onde ficam as estações de tratamento de água e onde ficam as estações de tratamento de esgoto? No caso, as de água ficam amontante, quer dizer, perto da entrada do rio na cidade, para limpar a água, que vai abastecer a cidade. E a estação de tratamento de esgoto está ajusante. Quer dizer, quando o rio sai da área urbana, precisa limpar a água. Então, não mandar para outro município. Então, tem a estação de tratamento de esgoto. E você está trazendo outras informações para o aluno sobre a região, e talvez a região em que ele vive, em que ele mora. Então, o mapa é como um texto. Não adianta decorar o texto. Você tem que entender. Você tem que ler o texto e ver o que ele está te dizendo e fazer perguntas. Tá certo. Agora, a pergunta da Edileuza ainda ficou. Com relação a uma criança que saiba, conheça, ela deu um exemplo, né? Saiba, por exemplo, o tamanho da fazenda do pai, mas não saiba como colocar isso de uma forma, no papel, como um mapa. Então, Edileuza, eu acho muito rica essa questão, porque nós temos sempre que prestar atenção no conhecimento do aluno. Se ele sabe a dimensão da fazenda do pai, certamente ele sabe o que é plantado, o conteúdo, a estrada que eles pegam para ir à fazenda, ir à cidade, as fazendas vizinhas. Tudo isso pode ser colocado no papel da forma como ele vê, da forma como ele entende o espaço. Aos poucos, esse espaço que é intuitivo, esse espaço que é uma representação particular, vai passando por uma representação mais sistemática. A professora pode oferecer o mapa do município, né? Com uma carta topográfica, com as curvas de nível que consegue facilmente o IBGE e localizar, fazer com que ele localize, através dos referenciais que ele tem, da estrada, das plantações que aparecem representadas na carta topográfica. E a partir dessa comparação entre o desenho que ele faz, que a professora está considerando que ainda não é uma cartografia sistematizada, né? E, aos poucos, construindo uma cartografia mais sistemática. Ok. Ainda temos perguntas aí, né, Mônica? Temos, Bárbara. É o fax da Tânia Coladete, do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, aqui no Rio de Janeiro. O texto do boletim aponta várias atividades concretas para serem trabalhadas em sala de aula. Temos interesse em saber se os instrumentos que foram citados, como bússola, rosa dos ventos, etc., podem ou devem ser trabalhados como materiais para confecção com os próprios alunos. Rafael, o que você acha? Com certeza. Porque se o mapa deve ser construído, deve ser produzido pelos alunos, também é interessante que os alunos produzam os instrumentos que são utilizados na própria produção do mapa. Não hoje mais, porque hoje são tecnologias mais modernas de engenharia. Mas durante muito tempo, como apresentou o vídeo, esses instrumentos foram utilizados no processo de produção dos mapas. E por que não trabalhar com isso? Com a bússola, com o relógio de sol, por exemplo, que dá para trabalhar o movimento do sol, onde o sol se nasce, onde ele se põe, a questão das distâncias das sombras. Tudo isso, em um determinado momento na história do conhecimento, foi importante. E é interessante que o aluno aprenda esse processo também. Serve, como eu já coloquei no começo, que são instrumentos interessantíssimos para se trabalhar a história da ciência. Não apenas da ciência geográfica, mas a história do conhecimento. Como é que isso foi sendo produzido? E a partir daí você pode apresentar outros instrumentos para os alunos, como uma fotografia aérea, uma imagem de satélite, até mesmo para estar diferenciando os instrumentais. E mostrando para os alunos o que foi possível a partir de uma bússola, a partir de um quadrante, e o que é possível hoje a partir de uma imagem de satélite. Será que a guerra do Iraque seria a mesma a partir de instrumentos como quadrante, bússola? Sem GPS? Tá certo. Bom, depois do intervalo, vamos acompanhar um panorama da evolução da tecnologia empregada na produção de mapas. A gente volta já. Bússola, GPS, astrolábio, quadrante. A cartografia está intimamente ligada à evolução e ao aprimoramento de técnicas e instrumentos utilizados como fontes de informação e como suporte para localização e deslocamento por terra, ar e mar. Vamos conferir na reportagem? Século XVI, época das grandes navegações. O velho mundo se lançava aos oceanos em busca de novas conquistas. Para os navegadores, um desafio. Como chegar em novas terras se o mar era um grande desconhecido? Foi aí que alguns instrumentos de navegação se tornaram imprescindíveis. Um dos instrumentos mais antigos que se tem, que hoje ainda é usado, é a bússola, que é um instrumento usado para navegação e para orientação no terreno. Então a agulha da bússola, ela nos dá uma orientação no sentido norte-sul magnético-terrestre. De acordo com o professor Gilberto Peçanha, do Departamento de Cartografia da Universidade Federal Fluminense, a bússola teve um importante papel naquela época. Ela começou a ser utilizada no século XIII e era uma das principais ferramentas disponíveis para os navegadores europeus, assim como o astrolabe. Ele tem como objetivo medição e determinação de altura de estrelas com o propósito de posicionamento no mar em situações de navegação marítima, principalmente. A partir do século XVIII, o quadrante, outro instrumento de navegação, passou a ser usado para medir a altura dos astros. Com o conhecimento do movimento aparente das estrelas e dos astros, é possível você determinar a posição de onde você está na Terra por meio das coordenadas geográficas, latitude e longitude. O cálculo de coordenadas como a longitude tornou possível estabelecer a localização de pontos em toda a superfície terrestre. E esses pontos com coordenadas conhecidas servem de suporte para o mapeamento feito por as instituições de modo geral. Empresas públicas, privadas, prefeitura, governo do estado, o próprio IBGE e as forças armadas também se ocupam com o mapeamento de regiões no Brasil. O século XX marcou um novo período no conhecimento e no mapeamento do planeta. E uma das ferramentas revolucionárias desenvolvida com esse objetivo foi o sistema de posicionamento global. O sistema GPS originalmente foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa com propósitos puramente militares, principalmente para dar suporte à navegação marítima pela Marinha dos Estados Unidos. Para justamente permitir um sistema de navegação com autonomia do ponto de vista de não depender de outras nações na questão de posicionamento no mar. O usuário dessa tecnologia pode receber, através de um pequeno aparelho, todas as coordenadas referentes à sua localização. Os dados são transmitidos a partir de uma constelação formada atualmente por 27 satélites. Esse tipo de tecnologia tem sido útil para suporte ao mapeamento nos dias de hoje. O mapeamento hoje exige esses pontos da superfície da Terra com coordenadas conhecidas e esse equipamento, essa tecnologia, auxilia muito em você ter essas coordenadas de forma instantânea com precisões assustadoramente grandes. Tanta precisão fez do sistema de posicionamento global um fiel companheiro do navegador brasileiro Amir Klink. Ele utilizou o GPS pela primeira vez em 1989, numa viagem à região Antártica. Na época, a tecnologia ainda não estava totalmente implantada e o equipamento funcionava apenas por cerca de 5 minutos diários. Hoje, 14 anos depois, Amir Klink usa o GPS em todas as suas viagens. Bom, Elza, eu gostaria que você comentasse esse vídeo que acabamos de mostrar. Bom, ele é muito rico porque ele fala de vários instrumentos. Eu acho que os professores não precisam ficar assustados por não conhecerem o GPS ou não saberem mexer com bússola. Eu acho que tudo isso são instrumentos que ajudam na navegação, na localização, orientação. Hoje em dia, o GPS ajuda o cartógrafo e ele imprescinde disso, assim como os militares e os comandos. Mas, quando vocês trabalham na sala de aula, é o aluno que vai tentar se orientar. Então, como o Rafael falou, existe essa possibilidade de se orientar pelo sol. Essa é uma forma natural. Os povos antigos se orientavam pelo sol. E, conforme as necessidades, eles foram criando mais instrumentos e sofisticações na cartografia para ter maior precisão. E isso o professor também pode fazer. Vocês podem tentar entender essa instrumentalização e tentar passar para os alunos. Mas, isso não é o imprescindível para que os alunos sejam cartógrafos e se tornem leitores de mapa. É mais importante que o aluno consiga observar o próprio espaço na idade em que estão, na primeira série, segunda série, sete a onze anos, que eles consigam observar o próprio espaço, levantar os elementos, criar legenda para esses elementos e entendendo a organização do espaço. Esses instrumentais eles podem conhecer, mas mais como recurso. E não como um objetivo primordial para o conhecimento cartográfico. Tá certo. A Nazaré, aqui do Rio de Janeiro, está aguardando a gente. Oi, Nazaré. Sou a orientadora Nazaré do teleposto CEPAC, São João de Meriti. Primeiro, parabenizo pela série que lotou o teleposto. Bem, ainda há pouco, enquanto estudávamos, observamos que localização, redução, escala, ponto de vista, projeção e orientação são algumas noções cartográficas. Para desenvolver essa linguagem, seria bom propor aos alunos que apresentassem, por exemplo, a sala de aula de várias maneiras, envolvendo diferentes linguagens e permitindo uma discussão rica a respeito de características cartográficas e seus usos. Obrigada. Nazaré, muito obrigada pela sua participação e a gente fica muito feliz em saber que o teleposto tenha lotado, que esteja cheio. Obrigada pela participação de hoje, viu? Rosângela. Ô Nazaré, a sua pergunta é muito interessante porque ela praticamente fez um resumo do texto de hoje. Quando a gente falar do uso da sala de aula como um espaço a ser representado, a partir do qual o professor pode levar os alunos a pensar e aprender alguma coisa sobre localização, escala, ponto de vista, é porque a sala de aula é um espaço comum, em que todo mundo está ali durante todas as horas de aula, é um espaço que os alunos dominam, que eles conhecem. Mas não só a sala de aula, outros espaços podem ser também objetos de representação. Então, por exemplo, quando o professor pede para o aluno fazer um desenho da sala de aula, o aluno tem que localizar os objetos nos lugares correspondentes. Ele tem que reduzir os objetos de modo proporcional, então ele está trabalhando com a escala. O aluno vai apresentar esses objetos sobre determinado ponto de vista, ou ele vai observar visto de cima, mas as crianças também desenhem visto de frente, visto de lado, assim por diante. Quer dizer, é uma proposta de trabalho com a sala de aula como uma possibilidade de desenvolver essas noções cartográficas. Ok, vamos agora ouvir as perguntas que estão com a Mônica. O e-mail é do Clídenor Ferreira dos Santos, de Silvanópolis, em Tocantins. O boletim diz que podemos desenvolver noções cartográficas básicas a partir de atividades que propõem problemas e questões significativas. De que forma podemos propor essas questões aos alunos para que eles interpretem corretamente tais fatos? Rafael? Ok. Essa questão é muito interessante porque é o que vai dar o estímulo para os alunos quererem aprender mapa. Acho que uma coisa interessante ser colocada é que o espaço vem antes do mapa. Porque o mapa é a representação do espaço. Então o espaço geográfico, que é o objeto da geografia, ele tem que ser estimulante. E não só apenas na ideia de trabalhar com cartografia, mas como trabalhar todos os outros conhecimentos da geografia. Então, para que os alunos estejam interessados em trabalhar o mapa, aprender os conteúdos, as noções cartográficas, é interessante que o professor antes olhe para o lugar onde os alunos estão, onde a escola se localiza, e consiga perceber, junto com os alunos, situações, problemas ou situações geográficas que possam estar estimulando o conhecimento, o conteúdo a ser trabalhado. Por exemplo, Rafael? Por exemplo. Uma situação estimulante de uma determinada localidade. Ok. Eu trabalhei uma vez com uma escola que fica na periferia de Sorocaba, em São Paulo, com crianças de primeira série. E a atividade com o professor e com as crianças era trabalhar atividades de alfabetização a partir da certidão de nascimento. A certidão de nascimento das crianças mostrou para nós uma situação geográfica muito interessante, que era de quase 80% a 90% das crianças vieram de outros lugares. Então, qual era a situação geográfica daquele bairro? Um bairro formado por migrantes, de crianças que vieram do norte do Paraná ou do nordeste. A partir daí, os mapas, não foram qualquer mapas que nós trabalhamos, os mapas que possibilitaram o entendimento desse fluxo migratório, de onde eles nasceram, onde o pai nasceu, qual foi o transporte, o caminho percorrido até Sorocaba. Então, isso enriquece-se. As crianças ficaram muito estimuladas. Ok. Deus Ivan, do Tocantins, aguardo lá. Oi, sou Deus Ivan, professora e cursista do Teleposto, professora Ana Maria, do Colégio Estadual, professora Juliana Barros, Xambioá, Tocantins. Eu gostaria de ter algumas sugestões dos especialistas de como trabalhar a cartografia nas séries iniciais, se às vezes os educandos não sabem nem mesmo manusear um mapa. Obrigada e boa noite. Obrigada, Deus Ivan, por essa participação. Espero contar com você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Rosângela. Bom, Deus Ivan, acho que o Rafael acabou de dar um bom exemplo, né? Então, nas séries iniciais você tem crianças que ainda não dominam muito bem a escrita, mas eles dominam, eles têm muita facilidade para entender a linguagem gráfica, que é a linguagem dos desenhos e do desenho de espaço. Além disso, a gente trabalha, pode trabalhar com essas crianças num caminho que vai introduzindo um mapa quando você pede para que eles façam, por exemplo, trajetos. Trajeto é dizer, eu estou aqui e vou para tal lugar, então eu vou passar isso para o papel. Então, no papel eu marco onde eu estou e marco o lugar para onde eu vou, que direção tem. Então, eu vou fazer esse trajeto. Pode ser o trajeto casa-escola, pode ser um outro trajeto, pode ser o corredor da escola, pode ser algum trajeto imaginário também. E a partir daí você vai introduzindo essas noções cartográficas, como eu estava falando antes, que as coisas no espaço gráfico são reduzidas. Então, se eu desenho uma árvore que é maior do que a minha casa, eu tenho que, no desenho, fazer essa árvore um pouco maior do que a minha casa. Então, eu estou falando de escala. Se a árvore fica à direita da minha casa, no papel ela deve ficar também à direita. Então, eu estou falando de localização. Se eu estou vendo a árvore e a casa de frente, ambas têm que aparecer vistas de frente no papel. Eu estou trabalhando com ponto de vista. Posso colocar uma questão? A colega, o colega, ele coloca, a questão também diz assim, se os professores que estão trabalhando com as crianças não dominam esses conteúdos. Eu fui aluna da professora Rosângela, e me lembro que eu tive um enorme prazer, isso na faculdade, quando ela levou atividades cartográficas que são colocadas para crianças de primeira e segunda série. Lá na faculdade, no último ano de geografia, eu fui aprender, descobrir que algumas noções cartográficas eu havia incorporado por osmose, mas não havia construído. Então, essas atividades, elas podem ser trabalhadas com os professores, e nós temos que ter essa humildade de começar a procurar na bibliografia, nesses vários materiais que trabalham as noções cartográficas, reunir então os professores da escola nos horários de trabalho comuns e desenvolver. Primeiro que são muito prazerosas, são muito manuais, e depois que a gente vai descobrindo como nós não aprendemos cartografia direito. e nunca há tempo para aprender, né? Verdade. E não também, eu fiquei ouvindo você, e também não achar, eu acho que isso pode acontecer de uma determinada forma, que uma atividade como essa, mostrar a localização do trajeto com o professor, ele vai dizer, não, isso é para a criança, não é para mim. De forma alguma. Se ele passar por essa atividade, ele vai talvez trabalhar de uma maneira melhor com a criança, né? Ele já passou por aquilo, ele já vivenciou aquilo, ele sabe como fazer. Eu queria complementar também, que quando eles falam assim, os professores estão falando que não sabem manusear mapas, né? Eu acredito que seja a questão desses mapas murais, e que os alunos não estejam conseguindo não só ler, como fazer, elaborar mapas. E são mapas de adultos, né? Então eu acho que não só essa questão assim, por exemplo, escala, trabalhar escala com barbante, ou montar uma garagem de carros com tamanhos diferentes para trabalhar a proporção, ou trabalhar qualquer objeto em diferentes pontos de vista, um brinquedo deles que seja, né? Isso tudo são noções cartográficas que estão sendo construídas, como o Rafael falou, e chegará ao mapa, né? Tá certo. Então não existem esses caminhos prontos, né? E eu acredito que a professora integrada ao grupo de alunos, percebendo as dificuldades ou as necessidades, até interesse e motivação dos alunos, pode ir criando essas atividades que melhor proporcionem o desenvolvimento das relações espaciais para as crianças. Tá certo. Vamos ouvir a Ana do Tucantins, que já está aguardando. Oi, Ana. Boa noite a você, Bárbara, e a vocês, especialistas. Sou Ana Idel Plinha, coordenadora do Teleposto, Manoel Gomes da Cunha, do povoado de Novo Horizonte, Araguaína, Tocantins. A pergunta é a seguinte, qual a importância da cartografia nas séries iniciais e como podemos trabalhá-la de forma mais dinâmica e instigadora? Obrigada e boa noite. Ana, bom te ouvir. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Obrigada por essa participação. E aí, Elza, você falava nesse sentido, né? O debate já estava encaminhado. A pergunta da Ana veio a somar, né? Que outras formas o professor, que talvez queira começar, esteja iniciando o trabalho, pode desenvolver aí com as crianças? É, eu acho que é um pouco, lembrando o que o Rafael falou, né? Nas séries iniciais, as atividades, as brincadeiras, né? São muito significativas e elas levam à construção das noções espaciais, como a amarelinha, né? Mesmo a dama que vai caminhando pelos quadrados, a brincar na própria sala de aula com música e os passos de dança, então ele tem que conhecer a dimensão da sala de aula, organizar e reorganizar a sala de aula, né? Assim como a maquete, mas a maquete é a representação, o espaço vem antes da representação, né? Então, nesse sentido, eles podem também organizar a própria sala de aula para depois desenhar, para depois fazer a maquete, e depois ler a maquete e reorganizar a sala de aula e reconstruir a maquete. Então, seria interessante que todas essas atividades propostas, tanto no boletim, como nesses cadernos hoje publicados, com atividades cartográficas, sugestões de atividades cartográficas, não terminem em si, né? Existem pais que se preocupam com a maquete pronta. Falaram assim, onde eu guardo agora a maquete, então, né? Porque, às vezes, conforme as crianças, elas fazem numa dimensão grande e vivem um problema. Mas a maquete é uma representação que deve ser trabalhada após a sua elaboração. Ela continua, porque ela representa uma organização do espaço. Então, organizar as carteiras e reler e reorganizar. Então, seria um objeto dinâmico para ser trabalhado em sala de aula. Só para lembrar quem está assistindo o programa, que no boletim de hoje existem várias sugestões, constam várias sugestões de atividades para o professor. Quem ainda não tem, pode pegar, né? Conseguir nesse boletim. Vamos ouvir com a Mônica outras perguntas. A gente ainda tem bastante, não é isso? Eu tenho o fax da Maria Eliane e ela diz o seguinte. A criança desenha espontaneamente nas atividades realizadas em sala de aula. Para elas, o desenho é uma brincadeira. Como o professor deve agir para trabalhar a cartografia com a criança, adquirindo resultados mais práticos sobre a linguagem cartográfica? Rafael, eu acho que a professora imagina que pode partir da brincadeira para essa discussão que a gente está propondo hoje, que é de noções cartográficas, né? Você imaginaria alguma situação a partir de um desenho ou de uma brincadeira, como ela mesmo diz ali no e-mail? Assim, essa questão do desenho é muito interessante e foi até tema de ontem. Então, o desenho, se é um desenho espontâneo e a ideia de trabalhar um conhecimento, que é o conhecimento cartográfico, eu acho que esse desenho deve ser um ponto de partida enquanto algo significativo para a criança. Aquilo que ela está desenhando tem que ser valorizado e partir daí para o conhecimento cartográfico. Eu fico imaginando, assim, como a Rosângela já falou, surgiram alguns exemplos, um desenho do bairro, um desenho da casa, um desenho de, enfim, de N coisas que a criança pode estar representando, o professor pode usar, a partir disso, para trabalhar alguns conceitos, ou então ele pode também trabalhar, guardar esse material como, para o professor verificar a ideia prévia que o aluno tem, das noções, e depois, mais para frente, quando já se trabalhou algumas noções interessantes, já se trabalhou algumas noções cartográficas, apresentar esse desenho e pedir para que a criança, ela avalie o que ela conseguiu fazer, ver a diferença, coisa que nós não fazemos muito em sala de aula, né? Trabalhar com esses documentos que as crianças fazem e depois elas mesmas fazerem avaliação a partir do seu processo evolutivo. E elas conseguem fazer isso muito bem. Ok. Rosemary, aqui do Rio de Janeiro, olá. Boa noite. Eu sou orientadora-supervisora do Teleposto Polo de Maricá. Uma de nossas escolas possui em seu pátio um relógio do sol. Como os professores devem trabalhar para que se possa explorar melhor os princípios de orientação possíveis através desse relógio? Como motivar os professores para que venham a utilizá-lo? Obrigada. Rosemary, muito obrigada pela sua participação. Você que tem estado com a gente sempre aqui no Salto. Obrigada. Rosângela. Rosemary, sua pergunta é muito boa. Se você já tem um relógio de sol, muito bom, meus parabéns. Nem todas as escolas têm. Primeiro, tem que entender o que é um relógio de sol. O relógio é uma haste perpendicular sobre a superfície da Terra que vai indicar com a sombra a trajetória do movimento aparente do sol. Então, se eu observar essa haste, a sombra que ela projeta sobre o plano, no chão, desde o início do dia até o final do dia, eu vou ter a trajetória dessa sombra na superfície que você tem aí. Bom, primeiro é entender isso, fazer diferentes registros, quer dizer, diferentes marcações, por exemplo, às oito horas da manhã, às nove, às dez, ao meio-dia, a uma, às duas, às três, até o final da tarde. Comparar essas sombras de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma estação do ano para a outra. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente põe um papel fincado na haste, se ele for assim, se não, você põe o papel embaixo e marca essa sombra e põe a data. Então, os professores, as crianças vão ter datas no mês de março no mês, de maio no mês, de julho, setembro, novembro, e vão perceber que conforme o tempo vai se tornando mais quente, por exemplo, o verão, o comprimento da sombra vai ficar menor, porque o sol fica mais apino. No inverno, o contrário. Então, trabalhando com esses registros do relógio do sol, pelo menos, você já vai levar os alunos a perceber que o que é a estação do ano e a relação entre o movimento de rotação da Terra e o movimento aparente do sol. Cada dia, o sol vai aparecer de um lado e vai desaparecer do outro. Então, isso vai indicar de início, leste e oeste. A bicetriz, quer dizer, a divisão desse ângulo que você pode fazer com a divisão com giz, e na apostila está escrito, você já vai ter a direção norte e sul. Se a criança entender isso, ela vai entender como é que as coordenadas geográficas ajudam a gente a estabelecer coordenadas de localização sobre a superfície da Terra, que foi uma das maiores conquistas da humanidade. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, os nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Até já. Salta para a Futura está de volta, hoje, discutindo as noções cartográficas. Neste último bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate. Eu quero começar pela Elza. Quais são os seus destaques, Elza, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, eu fiquei, assim, muito feliz de ver como os professores estão participando desse programa e interessados em realmente realizar atividades cartográficas em sala de aula. Gostaria de lembrar um pouco a questão que a Edileuza colocou, porque eu me encantei com um aluno que sabe as dimensões da fazenda do pai e eu acho que isso poderia ser, então, talvez você tenha na classe vários alunos de espaço rural, e trabalhar com eles a questão da orientação, onde o sol bate-se nas costas ou na face, na hora que vai para a escola, volta da escola, onde está o córrego, a questão das plantações e fazê-los desenhar. E também diversificar um pouco a linguagem, utilizando fotografia, se ele tiver fotos que os pais tiram da fazenda, na época da colheita, na época da venda, do transporte dos produtos, tudo isso é muito importante e certamente ela estará ajudando os alunos a desenvolver não só as habilidades para representar, como também as noções no espaço. Obrigada. Rafael. Eu também gostaria de parabenizar as perguntas que foram muito interessantes, ricas, e acho que assim, o que eu percebo do debate, de algumas perguntas, é o interesse, de fato, em trabalhar a cartografia na escola, e uma preocupação muito grande nas séries iniciais. Fico contente porque o ensino de geografia e de cartografia nas séries iniciais é ainda uma questão tabu no Brasil, falta muitas pesquisas e dedicação mesmo sobre isso, e eu vejo que parece que há um interesse maior, e a partir do momento que há esse interesse, pode-se mudar um quadro que estava complicado, que era aquele quadro de reprodução do mapa e não de produção. Outra coisa interessante que eu percebi a partir dos filmes é o quanto é importante os alunos perceberem como é que a cartografia foi se desenvolvendo, mas não no sentido apenas da cartografia, mas sim no sentido dos avanços técnicos, dos avanços científicos, e hoje também dos avanços da informação acoplada à cartografia. Então, em cada momento que apareceram técnicas novas, a cartografia utilizou disso, mas essa cartografia possibilitou o mapeamento do mundo, mas também uma nova relação com o mundo, por volta de 1500, nas navegações, o mundo se tornou conhecido como um todo. Agora, com as imagens de satélite, novas tecnologias, novas possibilidades de existência da humanidade são possíveis, a partir de técnicas que são utilizadas, em princípio, pela cartografia. Então, veja que é interessante trabalhar também as noções cartográficas, mas também ir além das noções cartográficas, trabalhar com os alunos o conhecimento da própria produção do mapa, o que foi possível, como foi possível, e o que o homem realiza no seu cotidiano a partir de então. Ok, obrigada, Rosângela, seu destaque. Bom, parece que os professores, de modo geral, fizeram questões assim, as crianças brincam, as crianças desenham, mas como é que eu vou ensinar os mapas? Mais ou menos nesse sentido. Bom, primeiro, não é necessário esperar que os alunos entendam um mapa enquanto tal para que eles possam usar, manusear e saberem e ter isso presente na sala de aula. Não. Os mapas, assim como os livros, os textos, os atlas, são objetos que estão presentes na nossa cultura e as crianças devem ter isso com elas e trabalhar com elas todo o tempo que for necessário. Eu acho que precisa de mais investimento em recursos e materiais e atividades ligadas a essa questão da cartografia. Então, o uso de mapas, o uso de globo na sala de aula, a terra tem a forma esférica, a maquete da terra é o globo. Então, usar o globo terrestre, usar fotografias e imagens de satélite, como falou o Rafael, as maquetes e os mapas em relevo e usar o computador também. Porque agora, né, então temos que ter o computador também como um recurso para ensinar e aprender mapas. Mapas. Não precisa esperar que as criancinhas de 5, 6 anos já podem usar o computador e aprender uma porção de coisas sobre mapas. E esses mapas que estão nos jornais, nas revistas? Também, também. Fazem parte de todo esse universo, né, de recursos, de meios, que facilitam entender e, inclusive, dominar e saber usar, e saber o que significa, né, a representação do espaço. O importante é estar em contato com esses materiais. E procurar entender, né, saber o que significa o que está escrito lá. Ok. Bom, Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Rosângela Doindia Almeida, professora da Universidade Estadual Paulista e consultora desta série, da Elza Yasuko Pacini, professora da Universidade Estadual de Maringá, e do geógrafo Rafael Straforini. No programa de amanhã, vamos discutir o trabalho com os mapas temáticos. Eu espero por você. Música 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 Música